Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui hoje para apresentar o banco de germoplasma de bromélia, que faz parte do sistema de curadoria da Embrapa e do programa de pós-graduação em recursos genéticos vegetais da Embrapa Mandioca Fruticultura e da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Esse banco de germoplasma foi criado em 2009 a partir de um projeto de conservação de recursos genéticos e de várias expedições de coleta, intercâmbio e doações de colecionadores e de cultivadores. O banco abriga uma enorme diversidade de espécies dessa família, que é uma família tão importante e que possui um papel fundamental no equilíbrio do ecossistema dos locais onde ela vegeta. Por isso que é importantíssimo e é fundamental a gente falar de conservação, a gente se concentrar nessa conservação e por isso essa coleção efetivamente ela é um tesouro, a gente pode falar que ela é um tesouro a ser conservado. Existe um trabalho precioso e valioso que vem sendo feito com esses acessos, com essas plantas e que vem sendo coordenado principalmente pelo professor da Universidade, Everton Willow de Souza, que vai falar para vocês um pouco desse trabalho, do que está sendo feito, da sua importância e portanto do valor da conservação e do valor que essa coleção tem para a ciência. Vamos conhecer um pouco mais do nosso banco de germoplasma. Atualmente temos aqui conservados mais de 2 mil acessos destes 1.200 espécies, 61 gêneros e 7 subfamílias, sendo 80% da flora da Bahia. Nós temos aqui conservados uma grande riqueza. Quanto ao status de conservação das espécies, aqui no nosso banco de germoplasma temos 45 espécies criticamente ameaçadas, 21 espécies vulneráveis e 67 espécies em perigo, conforme a lista vermelha da Flora do Brasil e a União Internacional de Conservação da Natureza, IUCN. Aqui podemos observar algumas espécies de Laimânia que estão na lista vermelha. Essa coleção tem sido base de vários estudos de extrema relevância para a família Bromeliacea e vem subidivindo estratégias de conservação e estudos reprodutivos, além de novas descobertas. A partir desta coleção já conseguimos publicar mais de 20 espécies novas para a ciência. Uma que homenageamos a cidade Cruz das Almas, como criptantes cruzalmenses, e outra como a cidade Amargosa, como a Rorraimbeja Amargosenses. As plantas são mantidas aqui respeitando seus hábitos vegetativos, podendo ser terrestres, epífitas ou mesmo rupestres, tentando reproduzir ao máximo as condições naturais para cada espécie. Esse banco vem subsidiando inúmeros trabalhos de graduação, mestrado e doutorado da nossa instituição UFRB, Embrapa, e instituições parceiras com várias teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso, defendidas e em andamento. Nossos trabalhos são relacionados à biologia floral e reprodutiva de espécies endêmicas da Bahia, ou seja, aquelas que ocorrem apenas aqui no nosso estado. Bom, agora estamos realizando algumas polinizações controladas para identificar os mecanismos de polinização dessas espécies. Então, gente, para além dos estudos que a gente faz de biologia floral, a gente também vai estudar a viabilidade dos grãos de pólen e a receptividade do estigma. Essas ferramentas, como eu estou coletando aqui, elas vão ser de fundamental importância para a gente entender como é que funciona a conservação dessas espécies, como é que a gente pode produzir sementes, como é que ela tem essa estratégia para se manter no ecossistema e a sua ecologia. Então, todo esse procedimento, ele vem para cá e a gente consegue fazer isso em laboratório para trazer os resultados que a gente espera e conservar espécies de interesse endêmicas aqui da Bahia. Estamos realizando a morfometria das espécies para estudos com fenologia. Assim, poderemos compreender a relação entre a floração com o ambiente. Da mesma forma, esses estudos estão gerando conhecimento para auxiliar na preservação dessas importantes espécies. A manutenção de uma coleção viva requer muito trabalho e atenção. Aqui, além de participar de ensaios de produção de mudas, mantemos os acessos limpos e adubados, livres de pragas e doenças, e organizados e catalogados. E é uma atividade muito prazerosa. Além do banco de germoplasia em condições de campo, temos inúmeros acessos conservados em vitro em cultura de tecidos. Neste banco em vitro, temos mais de 250 acessos conservados de diferentes espécies e gêneros, principalmente os que apresentam dificuldade de apitação ambiental. O nosso banco é estabelecido a partir de sementes para manter a variabilidade genética das espécies. Aqui, realizamos a desinfestação das sementes, inoculação, germinação e depois conservamos em uma sala com temperatura, umidade e luminosidade controlada. Em um intervalo de 12 a 24 meses, realizamos a renovação dessas plantas in vitro. Outro ponto importante no banco de germoplasia em Bromeliácea é a herbalização desses materiais. Grande parte da nossa coleção já está herbalizada aqui no Herbalho do Recôncavo, no URB, aquela localidade em Cruz das Águas, para futuros estudos taxonômicos. Aqui no Herbalho, nós recebemos materiais frutos de coletas. Processamos, prensamos, montamos resicatos conforme a chave taxonômica e, por último, disponibilizamos em herbalhos virtuais, como reflores e cis-link para futuros trabalhos. Pois é, como vocês puderam ver, esse banco de germoplasma abriga uma riqueza muito especial de uma família que é muito importante na natureza. Os estudos aqui realizados, onde a nossa pós-graduação em recursos genéticos vegetais possui um papel significativo, têm contribuído de forma relevante com a conservação e com a ciência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto